era hoje no posto temos aqui ó uma c63s v8 biturbo linda demais galera cê é doido ó hoje o rolê tá monstro ouviu barulho golfão em aí galera é uma c63 olha o tamanho dessas pinças galera essa roda olha aí é brabo demais hein o pneuzão da michelan é o pilot sport lindo pra caramba os freios os discos né são todos perfurados né essa roda da mg que eu acho linda pra caramba e essa é a c63 nova geração né facelift né bacana demais agora vamos partir para outros carros tem outro carrão monstro aqui galera uma sls aí ó vamos filmar ela saindo aí oi 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 valeu ó o e aí e aí é a hora estão tempos para tomar agora é nossa Seth Galera, uma CLS Vermelha, olha Agora vamos partir pra MG Olha essa cor, galera Você é louco, galera Top Eita, poxa Vamos ver se ronca mesmo Essa C63 nova aí Bora ver Eita, poxa Eu filmei Caraca Aí, galera Galera, uma Infinity Sete aí, monstro Reciclo, errei Uma Taikan aí, ó Vindo aí a milhão Acelera aí Nossa, esse aí é bonito De Camaro ali Caralho Manela, filho Bora Amigo meu Aí, aí tem motor Eu acho que filmou Jogou no YouTube O rolê tá como, hein Ó F-Type Conversível, né Tem o Mobi também, ó Golfão Ó o Camaro Mais famoso do Brasil Aí, ó Suave Tranquilo, mano Beleza Fechou? Qualquer coisa você passa aí Beleza Falou, mano É O esquema é você manobrar É, dá a volta Dá a volta Falou Acelera Acelera Ui Acelera, poxa Cadê o barulho? Cadê a turma? Tem moto também, galera A Pracovic Galera, o Sandero RS Aí, ó Cadê o Petrohead? Aí, ó Esputa com o vermelho Aí Aí, galera Sandero 2.0 Todo mexido Cê é doido Top demais, mano Tão fechado também, galera Ó Esquece Qual edição é essa? Será? Ah, igual a do Renato, né? Esquece Vai estacionar lá Olha esse Rolls Royce antigão aqui, ó Rolls Royce presidencial Caraca Uh Top Casal de pombinhos Estão se casando Barbaridade Me dá força pra seguir Porque sinceramente Eu não sei onde eu tô Só você sabe